Não pense que te culpo se eu só penso em ti Faça o que quiser agora, mas não me deixe de fora dos manos Não diga que é certa só porque eu errei Se erras tanto quanto eu, tentando acertar Tentando consertar teus enganos Por que você vai me esperar fora Enquanto eu arrumo a casa Mais uma vez pra você desarrombar Se o que você quer eu tenho nas mãos Nas cordas de aço no braço do violão Que não para de chorar E se a vida é Um sonho como outro qualquer Qual de nós está sonhando? Quem vai acordar gritando? Já amanheceu Não viva assim Pensando que é maior que eu Só porque o que sente é menor Os acordes podem mudar As terças podem se perder Por que você não espera lá fora Enquanto eu arrumo a casa Mais uma vez Pra você desarrumar Se o que você quer eu tenho nas mãos Nas cordas de aço no braço do violão Que não para de chorar Que não para de chorar Não, eu não quero lembrar Não, eu não quero lembrar Não, eu não quero Não, eu não quero lembrar Não viva assim Pensando que é maior que eu Se o que sente é menor As terças vão desinverter